Bate lá pro outro lado, volta no Pedro Lucas, lance difícil, mas ele sabe jogar, driblou, passou de dois jogadores, passou da minha, vai fazer um golaço! Gol, golaço do JTC, faz teu nome Pedro Lucas, ele carregou, driblou dois jogadores na velocidade, passou no meio da quadra, uma bomba de perna direita, Pedro Lucas é o nome do gol, JTC, 6x2, E aí